O maior veneno é cumprir a bomba da pena Mas eu sei que logo eu vou sair, vou sair Vou bater pra dar, resolver os meus problemas Eu vou zoar e tirar onda no palco, sou MC A liga dela é o bonde do Tônica Altri Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado, porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado, então cobra a ação Da liga dela é o bonde do Tônica Lá da Cá e lá Você vai encontrar o pé da Lévia e o coelhão Eu falo isso porque tem troca de tiro Uma bala pedrida pode encontrar você Via na esquina vejo uma forte neblina Hoje é dia de cobrança e quem deve vai morrer É embaçado obter lucro do crime Eu não quero mais viver nessa contra-mã E nesse filme a bala não é de festinha E dependendo onde apertado não levanta mais o chão O produtor desse grande puta metragem Não vou descer um colete pra nem na cena do ar É difícil de encarar essa resposta Trabalhar sem proteção é o mesmo que se mata A liga dela é o bonde do Tônica Altri Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado, porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado, então cobra a atenção Da liga dela é o bonde do Tônica Altri E lá você vai encontrar o pé da leve e o coelhão Vai ver que na antiga minha mãe deu um conselho Pra que isso meu filho eu te dou um mundo melhor Eu não ouvi e me sujeitei ao crime E também a seus regimes não sou digno de dó E o desgosto bateu forte na poroa Seu filho na vida à toa ela prefere morrer E a rainha te ama acima de tudo E perante esse absurdo Eu te explico pra você Na minha infância eu adorava adrenalina Tudo que emocionasse mexesse com o coração A brincadeira era andar pelos telhados Pular mundos e barracos Com o policial atalho Era engraçado eu me apegava na maldade Ao invés de ser mocinha eu queria ser um vilão Tava na cara que não era boa coisa Hoje estou de formato, anudo de ladrão A liga dela é o bonde do Tônica Altri Lata seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado e não tome a atenção E como diz meu parceiro MC careca Tu tem que ser braço forte e tem que ter disposição Ser do Tônica Pela é o bonde do Tônica Altri Mata seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado e não tome a atenção A liga dela é o bonde do Tônica Altri Lá você vai encontrar o Esteve e o Coelhão